A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Corsã divulgou no início da tarde desta segunda-feira, 13 de novembro, que haverá interrupção no fornecimento de água na área central da cidade. Conforme a Corsã, o corte no fornecimento será devido a uma obra de interligação de uma nova rede. As ruas afetadas com o corte no fornecimento são Felicíssimo Alfonsim, Almirante Itamandaré, Avenida Getúlio Vargas, Borges de Medeiros, Rua João Ataliba Wolf, Coronel Vasconcelos, Rua 13 de Maio, Hermínio José Soares e Rua Coronel Pacheco. O fornecimento será normalizado até as 17 horas e 30 minutos.